Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu trago aqui pra vocês as guitarras sublimáticas, pra que vocês possam conhecer novas possibilidades no mundo da sublimação. Chega né pessoal, só de camiseta, chinelo, azulejo ou produtos lindos como caneca branca, caneca mágica. O mercado já está um pouco saturado em relação a isso e se você não sair fora da caixa, você vai ficar pra trás. Então a comunidade web aí sempre trazendo aqui pra vocês novidades, está trazendo nesse momento as guitarras sublimáticas. E o titio Alex Falcão está escondido aqui atrás dessas belezuras. Bom, essas guitarras sublimáticas, elas são injetadas através do polímero de poliéster. A mesma que você utiliza aí das canecas de polímero que você já conhece, é a qualidade da comunidade web, tá certo? Bom, tá bem! E aí você pode encontrar esses produtos, olha o titio aqui já fazendo no merchan, em loja.comunidadeweb.com.br ou na nossa loja física aqui em São Paulo que você pode encontrar aqui na descrição o nosso endereço, tá certo? Mas pode ir pra todo o Brasil em loja.comunidadeweb.com.br Afinal, eu preciso pagar o leitinho das crianças, tá certo? E se você já gostou aí desse vídeo, clica aí no joinha, deixa uns comentários aqui pra que a gente possa saber assim o que você está achando das novidades, beleza? Deixa uns comentários aí que é muito importante pra nós, beleza? Bom também! Bom, sabendo que ele é injetado através do polímero de poliéster, atrás nós temos um MDF e é exatamente nesse MDF que você vai sublimar com um papel sublimático, tá certo? Bom também! E aí você vai perceber que aqui os dois da ponta estão sublimados, os outros deixei em branco pra que vocês possam visualizar. Então são essas cores, tem dourado, branco, prata, preto, tem esse verde aqui, tá certo? É um verde metalizado, digamos assim, amarelo, tem esse rosa neon e tem esse aqui, o roxinho ou o lilás, como você achar melhor, tá certo? Que é a cor da comunidade web também, da logomarca, meu filho! Bom também! Certo? E aí ele tem uma proteção aqui na frente, parece um acetato, mas não é, tá certo? É conhecido como PETG, é um PET nobre, que evita, digamos assim, ressecar, você não ter problema, né? Pra ficar exposto, de repente você coloca numa vitrine, numa loja, tá pegando exposição da luz, vai evitar ter problemas como, de repente, a gente pode ter com acetato. E até mesmo, se fosse, por exemplo, injetado em ABS, você teria o problema na hora da pintura, né? Na hora que isso aqui é pintado, pode craquelar, não vai ficar muito legal se fosse injetado em ABS, tá certo? Não manjo muito esse negócio de injetados, mas a posição do fornecedor foi essa, que como ele é pintado através do polímero de poliéster, não tem esse problema, tá certo? Bom também! Bem, sabendo disso, quando você adquire isso aqui na comunidade web, o que que acontece? Ele vem fechadinho numa caixa, todo separadinho, o MDF, tá certo? O PETG, e vem os parafusos e vem a fita banana também pra você tá montando depois. Tem uns parafusinhos aqui atrás, não sei se você vai conseguir ver aí, mas vem tudo separadinho, muito bem montado, muito bem planejado isso aqui, e é um produto assim que dá pra você sair completamente fora da caixa, tá certo? Sai de caneca, sai de camisa, sai de chinelo, azulejo, isso aqui é um produto diferenciado, é um público totalmente diferenciado. São pessoas que querem trabalhar com decoração, você pode pendurar na parede, na verdade, isso aqui foi... Como é que eu posso dizer pra você isso aqui? Tá como exatamente um quadro-cofre, então você pode deixar ele na parede, ou você pode deixar em cima de uma mesa assim, numa disposição, numa decoração bem bacana, misturando com outros fotoprodutos, ou com a decoração dessa casa, e ele tem esse orifício aqui na frente, aqui em cima, onde você pode colocar tampinha, rolha, dinheirinho, moeda, enfim, o que você quiser colocar aqui dentro como, de repente, um colecionador, por que não? E aí, se você quiser atingir um mercado bem específico, você pode correr atrás de bandas, de rock, né, sertanejo, né, Enfim, todos os músicos, de repente, se você conhece, se você apresentar isso aqui e tiver, digamos assim, uma percepção de correr atrás e presentear um músico, você pode ter certeza que ele vai fazer sua propaganda, cara, e vai fazer encomenda pra você, tá certo? Então, super fácil, e tem um detalhe, com a sua impressora A3, né, com papel resinado sublimático, o tamanho A3 tradicional, você não vai conseguir sublimar esse produto aqui, tá certo? O grande empecilho é esse, mas pra que pudesse ter um tamanho razoável, foi necessário projetar essa guitarra nessas especificações, tá certo? E aí, como é que a gente vai sublimar, querido e maravilhoso professor? Muito simples, você vai precisar de uma bobina sublimática ou de um papel super A3, papel resinado super A3, que ele é um pouquinho maior que o A3, é 32,8 por 48 centímetros. Então, nós na comunidade web temos uma bobina, temos uma bobina, já fiz a videoaula, vou colocar aqui no card, aqui em cima, pra que vocês possam clicar nesse card e visualizar, tá certo? Se você não conseguir clicar no card, porque fica no YouTube, fica no Facebook, fica no nosso site, é só você entrar lá no site comunidadeweb.com.br, que você vai conseguir visualizar o vídeo anterior, tá certo? Eu mostrando a bobina e as possibilidades que você pode trabalhar, tá certo? Vou começar a praticamente mostrar bastante coisa que você pode fazer com a bobina sublimática da comunidade web, tá certo? Está vendendo bastante, o pessoal tem gostado das novidades que a gente tem apresentado aqui, fiquei ausente um pouquinho, deletei vários vídeos aqui, como eu já citei nas outras aulas, né? Caiu um pouco o nosso ranqueamento no YouTube, mas, justamente pra mostrar novidades aqui pra vocês, e antes eu falava de outras lojas, agora eu vou falar só da comunidade web, tá certo? Bom também. Professor, como é que eu vou sublimar isso aqui? Você vai precisar da impressora, tá certo? Uma Epson, tinta sublimática, principalmente da comunidade web, que já vai com o perfil de cores, e a bobina sublimática. Não conhece a bobina sublimática? Ah, meu filho! Aqui, ó, essa é a bobina sublimática, meu filho, presta atenção. Com essa bobina aqui, ó, você corta, e aí você vai colocar aqui o comprimento que você quiser, cara. Então você pode fazer bastante coisa, e pra ajudar a fazer a sublimação, é interessante você ter essa bobina. Professor, eu não tenho e não quero comprar a sua bobina. Beleza, bom também, você vai ficar pra fora do mercado, meu filho! Quem tá adquirindo a bobina, já tá vendo altas possibilidades. Posso fazer com a 3? Cara, você pode fazer com a 3, sim. Só que vai ficar um filetinho, assim, nas bordas, bem pequenininho, ó, sabe? Um filetinho aí, bem pouquinho, que não vai ser sublimado na parte do MDF. Mas, quando você montar assim, ó, por exemplo, essa preta aqui, quando você montar, deixa eu ver aqui, quando você montar, não vai dar pra perceber muito. Mas, vai que o seu cliente desmonte, né? Por algum motivo, não é legal você entregar desse jeito. Então, por isso que tem a bobina sublimática. Beleza? Professor, lindo e maravilhoso, eu tenho a impressora A4. Tenho condições de fazer a sublimação? Cara, você pode fazer a sublimação, tanto com a sua impressora A3, numa folha A3 tradicional, ou numa impressora A4. Porém, se você tem a impressora A4, o que que acontece? Você vai fazer uma estampa localizada. O tamanho que der pra você imprimir no A4, você pode utilizar o A4 e, com a nossa bobina, você consegue ganhar mais um pouquinho na largura, né? De 2 a 3 centímetros. E aí, no comprimento, você consegue pegar. Bem maior. Você consegue fazer de ponta a ponta, tendo uma impressora A4, o que você não vai conseguir é exatamente na largura. Mas, você pode fazer uma estampa localizada. O que que é localizada? Você pode fazer uma coisa no meio, assim, um desenho. E aí, vai ficar aquele fundo branco, tá certo? Dependendo da arte, cara, dá pra fazer umas coisas bem legais com o fundo do... Você aproveitando o fundo branco aqui da sua guitarra sublimática, tá certo? E qual é o tempo e temperatura? Bom, você pode trabalhar com 200 graus, 40 segundos, tá certo? Acertando a pressão lá pra não ficar empenado o MDF. Porém, o titio gosta de trabalhar com 165 graus, 120 segundos. Por quê? Porque com baixa temperatura, ele vai tirando a umidade do MDF e aí, fica o mínimo possível envergado, né? Quando eu falo envergado, não é que vai virar assim também não, né, pessoal? O mínimo possível. Se entortar um pouquinho, não tem problema, você vai conseguir montar tranquilamente, tá certo? Então, é isso, pessoal. Guitarra sublimática. E aí, você pode expandir aqui e oferecer pra diversos mercados, cara. Bastante mesmo. Olha, eu tô super contente com esse material. A gente tá fazendo umas coisas diferenciadas lá na loja. Tá oferecendo serviço também na nossa loja da comunidade web. E as pessoas que passam pela nossa loja física têm gostado muito de nossos trabalhos, porque a gente faz um trabalho diferenciado. Então, se você quer sair na frente da sua concorrência, comece a investir na bobina sublimática, porque eu vou falar pra você, com certeza, cara, se você começar a trabalhar com a bobina sublimática, é um passo, cara, é um passo pra você ir para uma plotter. Pode ter certeza. Beleza? E agora, na sequência, eu vou mostrar pra vocês como você sublimata, certo? Bom, também. Vem aqui com o titio. Bom, pessoal, já estou aqui prontinho com o meu MDF. Já estou aqui com o papel resinado, que é da bobina sublimática, que eu já fiz o recorte, já fiz a impressão. A máquina já está aqui setada certinho. Coloquei 165 graus, 120 segundos. Mas a recomendação do fabricante é 200 graus, 40 segundos. E aí você teria que colocar o seu MDF aqui na sua base, baixar aqui um pouquinho, pra ficar aí uns 4 minutos, mais ou menos, pra que você possa tirar a umidade do MDF, tá certo? Bom, também. Se você quiser seguir essa recomendação, sem problemas. Mas, como eu já trabalho há muito tempo com o MDF, eu prefiro baixar a temperatura, aumentar o tempo, e ao mesmo tempo que vai sublimando, como está a baixa temperatura, já vai tirando a umidade também, fazendo com que empenhe o menos possível, tá certo? Bom, também. Sabendo disso, você vai precisar de uma fita térmica. Já recortei aqui. Uma fita térmica. E aí você vai posicionar aqui, só pra segurar só o seu MDF, tá certo? Posiciona aqui certinho. Deixa eu colocar aqui. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Colocou a sua fita térmica, só pra segurar, pra que você possa virar, ó. Vou virar aqui, sem medo. E vou posicionar sempre o papel resinado pra cima, tá certo? E agora, o que a gente faz? Só abaixar aqui. Acerta a pressão, tá certo? Bom também. E aí, vai fazer aqui a sublimação perfeitamente e você vai ter um produto completamente diferenciado, tá certo? Bom, se você tá gostando desse vídeo, aqui tá as novidades que a gente tá apresentando pra vocês, se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito, compartilha esse vídeo. E o mais importante, engaje aqui com o seu professor, né? Clica no botão curtir, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana e vai, quando você curte e acaba engajando, o que é engajando? Você escrevendo nos comentários o que você achou, se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou responder pra você. Dessa forma, o YouTube vai entender que o vídeo é bem relevante, que é muito bom, porque bastante gente clicou no botão gostei, e aí vai ficar mais ranqueado, digamos assim, mais ranqueado no YouTube pra que outras pessoas possam visualizar, tá certo? Ó, 60 segundos. Vou fazer o seguinte, ó. Quanto mais pessoas curtirem aqui, eu vou liberar pra vocês o gabarito dessa guitarra e vou liberar umas artes pra vocês também para download lá no site comunidadeweb.com.br. Porém, tem que chegar aqui a mil curtidas. Se tiver mil curtidas e pelo menos aí cem comentários, eu vou liberar aqui pra vocês. Então comenta e clica no botão curtir. Beleza? Porque às vezes o vídeo aí tem duas mil, três mil visualizações, mas tem cem curtidas, duzentas curtidas. Então se tiver, se bater mil curtidas, eu vou liberar o molde pra você, pra que você possa fazer a arte e mais algumas artes pra vocês, gratuitas, pra você estampar aqui tranquilamente a sua guitarra sublimática. Beleza? Então clica no botão curtir e já vai engajando com o seu professor aí, tá certo? Ó, vai apitar aqui dez segundos. Não esqueça, vai estar disponível o molde, né? Em www.comunidadeweb.com.br. Ok? Mas só se chegar a mil curtidas e pelo menos cem comentários. Apitou. Tá aqui. Olha aí no vídeo. Ó. Nossa, cara. Que show. E ó, tá retinho, tá vendo? Tá vendo? Não tem nada empenado. Você consegue ver aí no vídeo? Não tem nada empenado. Beleza? Olha aí, ó. Chique, hein? Show de bola. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou montar, tem uns parafusinhos, você pega lá uma chave Phillips, tá certo? Tem que ser uma chave Phillips bem fininha. E aí é só você montar. Beleza? Então, vem aqui com o titio. Não terminou ainda não. Tchau. 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 Tchau.